Que bom te rever a cor vivo e a cor Sem ser pela tela de um computador A gente se viu há um século atrás A vida mudou Mas nunca é demais dizer Que ainda guardo aquelas canções em mim Aquelas canções pra sempre Brotando em mim Um copo de vinho, um boli de chá A casa é modesta, mas pode chegar Tem flor no canteiro, cachorro e sofá Comida na mesa, o que precisar Para alimentar aquelas canções em mim Aquelas canções pra sempre Acendendo em mim Pra última vez que o acaso nos aproximou Eu não te vi e nem você telefonou Mas hoje eu já sei que não vai passar Se a gente se esbarra em qualquer lugar Na praia, na rua, em mesa de par Demete o meu nome do seu celular E vem me visitar Aquelas canções pra sempre Aquelas canções pra sempre Eu não te vi e nem você telefonou Mas hoje eu já sei que não vai passar Se a gente se esbarra em qualquer lugar Na praia, na praia, na rua, na praia, na praia Na praia, na rua, em mesa de bar Colete o meu nome do seu celular E vem me visitar aquelas canções pra sempre Nascendo em mim Aquelas canções pra sempre Nascendo em mim Obrigada.